Bom dia, meus amigos! Bom dia! Estou aqui hoje para o nosso quarto dia do Desafio da Gratidão. Agora são quatro horas da manhã, provavelmente eu não vou encontrar ninguém online aqui, mas como a gente combinou, eu tô indo para uma trilha hoje e eu já vou deixar a live gravada para que vocês assistam, para que vocês façam o exercício. E hoje, gente, é um tema muito especial, é um tema muito importante. Hoje nós vamos olhar aqui, para quem está chegando agora, nós estamos seguindo o desafio no livro da magia, que são 28 dias de gratidão, exercitando a gratidão, para a gente virar a chavinha, para a gente mudar a nossa mente, para que a gente crie o hábito de agradecer ao invés de reclamar. E aí, como eu venho mostrando para vocês todos esses dias, o poder que a gratidão tem na nossa vida, de curar a nossa vida. Uma porque quando eu instalo o hábito mental de agradecer, eu tiro o meu olhar, o meu foco da reclamação. Então, eu consigo enxergar possibilidades e oportunidades que talvez eu não estivesse vendo quando eu tô só reclamando. E outra coisa, quando eu começo a trabalhar a gratidão, eu começo a vibrar, sabe, numa frequência diferente? Vibrar numa energia positiva, né? E aí a gente começa a atrair, se conectar com situações boas que estão na mesma frequência. E hoje o tema sobre saúde é um tema que me preocupa muito. Nesses quatro, três dias aí que começou o desafio da manhã, eu recebi alguns depoimentos, né? De pessoas que estão felizes, né? Por estar trazendo esse tema, mas de pessoas também que estão tendo dificuldade de realizar o exercício. Algumas pessoas relatando, né? Que estão passando por crises de ansiedade, por depressão séria, né? E que às vezes está aqui, consegue ouvir, assiste a live, mas não consegue fazer o exercício. Então, o que eu quero dizer pra você, né? Que talvez esteja passando por um momento mais delicado da tua saúde emocional, mental, né? Que tenha compaixão com você. Tá tudo bem, só de você já estar aqui ouvindo, pensando sobre o assunto, escutando, já é um grande passo. Talvez você não precise se cobrar pra fazer os vinte e oito dias. Ah, hoje eu tô um pouquinho melhor, hoje eu vou fazer. Já é um grande passo, né? Toda jornada começa com o primeiro passo e às vezes a gente tá se comparando com a grama do vizinho, às vezes a gente começa a se cobrar. Não, eu tenho que me curar dessa depressão, dessa ansiedade, desses sintomas de pânico. E quanto mais a gente coloca essa pressão, essa cobrança sobre nós, mais desafiador fica. Então, comece respeitando tudo isso que você tá vivendo, né? E fazendo um primeiro passo, dando um primeiro passo, nem que seja pequenininho, tá bom? E hoje, o que eu acho muito interessante é que ela colocou, né? Que a saúde é a coisa mais preciosa que nós temos na vida. E antes da gente entrar no exercício propriamente dito, eu queria contar pra vocês uma pesquisa. Ela chama Ellen Langer, ela é uma das criadoras, né? Fundadoras do conceito de Mindfulness, né? Trabalhar a atenção plena. E ela fez um experimento, né? Ela é uma psicóloga de Harvard e bem legal. Esse experimento virou até um reality show nos Estados Unidos. E o que que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de senhores, né? Que tinham, se eu não me engano, 79 anos mais ou menos, estavam nessa idade. E por alguns dias, eles adaptaram toda a realidade dessas pessoas pra como se eles tivessem 59 anos, 20 anos a menos, tá? Então, eles criaram um hábito, todo o cenário, roupa, música, alimentação, rotina, tudo ao redor, como se eles estivessem com 20 anos a menos. E o legal é que eles fizeram uma bateria de vários exames, tá? Tanto antes, né? Das pessoas começarem a participar desse experimento. Então, fizeram exames de eletro, coração, visão, tudo cardio, né? Fizeram uma bateria ali bem completa. E depois de 20 dias, acho que foi 20 ou 30 dias que eles ficaram por esse experimento, tá? Gente, eu não me recordo de detalhes. Vale muito a pena pesquisar sobre essa reportagem. Depois eu coloco aqui nos stories também o link da pesquisa, né? Faz muito tempo que eu li e eu acompanhei esse estudo quando tava aula de psicologia positiva. E aí, gente, olha que coisa mais linda. No final do experimento, quando eles fazem os exames novamente, quantas melhoras físicas na saúde física daquelas pessoas ocorreram? Muita gente. Melhorou visão, melhorou audição. Tinha no reality show um senhor que ele não tinha força muscular nas pernas. Então, ele chega no primeiro dia, né? No reality show, carregando a mala, né? Sentado numa cadeira de rodas, empurrando a mala. E no último dia, ele sai, ele levanta e ele sai andando com a mala. Ele recuperou ali muito da força muscular. E aí, o que que essa pesquisa da Ellen, né? De Harvard, ela vem trazer pra nós? Ela vem mostrar o poder da nossa mente, o quanto o nosso corpo e a nossa mente estão extremamente conectados. Então, a nossa saúde, ela tá muito ligada aos nossos pensamentos. Aquelas pessoas, quando começaram a agir, se comportar como se tivessem 20 anos a menos, elas conseguiram reprogramar as suas células, reprogramar o seu DNA, né? E com isso, fizeram uma mudança física, gente. Física. Que é o tal efeito placebo. Quantos estudos a gente tem? Hoje já se estuda o ponto de Deus no cérebro, que eles chamaram. É um ponto no nosso cérebro que, se estimulado, ele tem o poder de cura. De cura física. Então, assim, o que eu quero te mostrar hoje é que o poder da gratidão, ele pode transformar a nossa vida. Ele faz, assim, mudanças químicas no nosso corpo. Quando você muda a tua frequência, quando você começa a estimular pensamentos de gratidão, que sejam um pequenininho, o teu corpo, ele começa a produzir hormônios diferentes, como serotonina, oxitocina, né? É que são substâncias que nos trazem aquela sensação de prazer. Então, o teu corpo, ele começa a lutar contra a depressão, ele começa a lutar contra a ansiedade. Um passinho de cada vez, mas começa um movimento. E, gente, hei de dizer que Neuza está aqui às quatro horas da manhã. Neuza, seja muito bem-vinda, tá? A Neuza é uma grande parceira, amiga, né? Uma grande advogada aqui da região de Sumaré. Já nos encontramos ali por meio da constelação, quando eu frequentava o espaço dela em Sumaré, né? Maravilhoso estar aqui. Neuza, só pra você ficar a par, nós estamos fazendo um desafio da gratidão. E hoje, como eu vou pra uma trilha, as lives acontecem às oito. Mas hoje, pontualmente, nós vamos aqui fazer às quatro, pra que a live já fique gravada, a hora que o pessoal acordar, conseguir fazer o exercício, tá? Então, seja muito bem-vinda e parabéns, guerreira, por estar aqui às quatro horas da manhã, viu? Gente, então vamos lá. Nada é por acaso, né, Neuza? Nada. Um termo que eu aprendi ao longo da jornada, nós falamos da deucidência. É o universo conversando com a gente de alguma maneira, né? E a gente, quanto mais, olha, já faz, olha que legal, a Neuza tá falando que já faz o desafio da gratidão desde dois mil e dezoito, né? A Neuza é uma pessoa bem espiritualizada, né? Olha, ela acordou pra meditar. Que coragem! Acordou pra meditar às quatro horas da manhã. Eu acordei na luta aqui, com muito movimento, porque eu vou trilhar, né? Mas assim, olha o poder, né? E eu fico muito feliz de encontrar pessoas que estão nessa jornada. Gente, e quando eu digo pra vocês que o planeta tá nessa transição, que a gente tá cada vez mais encontrando pessoas que estão nesse despertar, que estão tomando essa consciência de mudança, é sério! Se você parar e olhar ao teu redor, você vai encontrar uma, duas, três pessoas que estão se permitindo esse movimento de fazer o milagre na sua vida, de se curar por meio do teu pensamento, por meio da tua fé, por meio da tua conexão divina. Então, é possível, né? Mas vamos lá pro exercício de hoje. Ela coloca assim, tá, gente? Uma parte muito importante aqui. É que o nível de gratidão que você sente pela sua saúde vai determinar o quanto ela vai melhorar. Da mesma forma que o nível de ingratidão que você sente vai determinar o quanto ela diminui. E hoje, a gente acompanha aí o país do estresse. Eu tava lendo uma pesquisa da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que tava falando que o Brasil tá em segundo lugar, gente, segundo lugar entre os países mais estressados. Primeiro lugar tava o Japão, tá? Então, olha o nível de estresse, né? Eles colocaram também nessa pesquisa que 90% da população mundial já passou por alguma crise, algum transtorno de estresse. Então, o estresse, lembra que eu tava falando de substância? Quando eu tô muito estressado, meu corpo, ele começa a produzir adrenalina e cortisol em excesso. E isso deixa o meu corpo tenso, né? Isso deixa angustiada, estressada, dolorida, tuas células ficam vibrando e produzindo aquelas substâncias. Então, quando você injeta ali um poder de gratidão, de agradecer, de sentir, você começa a lutar e mandar, né? Olha aqui que linda. A Neuza tá falando que faz a jornada da gratidão, tá? No dia 12 e coordena quatro grupos. Olha aí, ela tá levando essa missão pra quatro grupos que também estão vivendo esse desafio de agradecer. Neuza, parabéns pela tua missão, né? Por levar também, por contribuir pra esse mundo, pra esse despertar, né? Como eu brinco aqui, se a gente conseguir acessar e despertar uma pessoa que tome a consciência do poder que a gratidão tem na nossa vida, a gente já fez um bom trabalho, né? E hoje, gente, ela coloca assim. Então, eu vou ler pra vocês, porque é uma parte importante, ó. O exercício da saúde mágica começa com a leitura dos parágrafos a seguir, tá? Então, como todo mundo, né? Tirando a Neuza, que tá aqui parceira comigo, vai tá assistindo o vídeo gravado, pega agora, pausa um minutinho, vai pra um cantinho, escolhe um cantinho pra você, tá? Pega, fica em silêncio pra você ouvir as minhas palavras agora, né? A Neuza tá colocando que vai me acompanhar e vai meditar comigo. Isso mesmo, Neuza, porque agora eu vou ler algumas passagens pra gente olhar pra nossa saúde com olhos diferentes, né? Então, se concentra, se conecte, pra que você sinta, né? A gratidão fluindo pelo teu corpo, né? Então, nesse momento, pra você que já está em silêncio, já está no seu cantinho, respira. Se concentra com o teu corpo, fecha seus olhos, se permita o exercício, sinta o ar entrando pelos seus pulmões, respira bem profundo pelo nariz, inspira. E solta. E nesse momento, eleva teu pensamento ao nosso criador de tudo o que é e permita que essas palavras acessem a tua mente. Pense em suas pernas e em seus pés. Eles são o seu principal meio de transporte. Pense em todos os usos que faz com suas pernas, como manter o equilíbrio, levantar-se, sentar-se, exercitar-se, dançar, subir escadas, dirigir e, acima de tudo, caminhar. Suas pernas e seus pés permitem que você ande pela casa, vá ao banheiro, vá até a cozinha pegar uma bebida e ande até seu carro. Eles possibilitam que você passeie por lojas, pela rua, pela praia. A capacidade de andar nos dá liberdade de gozar a vida. E diga com muita sinceridade, obrigada pelas minhas pernas e pelos meus pés. Agora, pense também em seus braços e em suas mãos e em quantas coisas você toca e segura todos os dias. Suas mãos são suas principais ferramentas e você as usa de forma ininterrupta durante o dia. Elas permitem que você escreva, se alimente, use o telefone ou o computador, tome banho, se vista, vá ao banheiro, apanhe suas coisas e faça tudo o que precisar sozinho. Se não pudesse usar suas mãos, dependeria de outras pessoas para fazer muitas coisas por você. Então agora diga, obrigada pelos meus braços e pelas minhas mãos e pelos meus dedos. E agora pense nos seus extraordinários sentidos. Seu paladar lhe dá imenso prazer várias vezes por dia, a cada vez que você come ou bebe algo. Se já ficou resfriado ou perdeu o paladar ou até mesmo teve o covid, o sintoma do covid, sabe que a alegria de comer e beber desaparece quando você não é capaz de sentir o gosto dos alimentos. Então agora diga, obrigada pelo maravilhoso sentido do meu paladar. O olfato também possibilita que você sinta as deliciosas fragrâncias da vida, das flores, dos perfumes, dos lençóis limpos, o cheiro do jantar no fogo, o cheiro de uma lareira acesa numa noite de inverno, o ar em dia de verão, a grama recém-cortada, ai o aroma da terra após a chuva. Então agora diga, muito obrigada pelo meu olfato. E se você não tivesse o sentido do tato? Jamais conseguiria diferenciar o quente do frio, as superfícies ásperas das lisas. Não seria capaz de tocar objetos ou expressar e receber fisicamente o amor. O tato permite que você tranquilize as pessoas queridas com um abraço. E sentir o toque da mão do outro, de outro ser humano, é uma das coisas mais principais da vida, uma das coisas mais preciosas da vida. Então agora diga, muito obrigada pelo precioso sentido do tato. Também pense no milagre da visão, que lhe permite ver o rosto de seus amigos e das pessoas que ama, que lhe permite ler livros, jornais, e-mails, assistir à TV, ver a beleza da natureza, e, acima de tudo, enxergar cada passo que você dá à vida. E para se sentir grato pelos seus olhos, basta colocar uma venda por uma hora e tentar fazer tudo o que faz normalmente. Faça esse experimento e agora então diga, muito obrigada pelos olhos, os olhos que me permitem ver tudo. Pense também nos seus ouvidos, que fazem com que você possa escutar sua própria voz e a das pessoas ao seu redor. Sem seus ouvidos e sem o sentido da audição, você não poderia usar um telefone, escutar uma música, ouvir a voz de seus entes queridos e os sons do mundo ao seu redor. Então diga, muito obrigada pela minha audição. Além disso, seria impossível usar qualquer um desses sentidos sem o seu cérebro, que processa mais de um milhão de mensagens por segundo através de todos eles. Na verdade, é o cérebro que lhe dá a chance de sentir e experimentar a vida, e não há computador no mundo capaz de reproduzi-lo. Então agora diga, obrigada pelo meu cérebro e pela minha gloriosa mente. Pense também nos trilhões de células que trabalham incansavelmente 24 horas por dia, 7 dias por semana em prol da tua saúde, do teu corpo e da tua vida. E diga, obrigada, células. Pense em seus órgãos vitais, que estão o tempo todo filtrando, purificando, renovando tudo, renovando tudo em seu corpo. Lembre-se de que eles fazem esse trabalho de forma automática, sem que você sequer precise pensar nisso. E diga, obrigada, órgãos, por trabalharem com tanta perfeição. Contudo, mais miraculoso do que qualquer sentido, sistema, função ou órgão é o seu coração. Ele controla todos os seus órgãos, fazendo com que a vida continue fluindo pelo seu corpo. Então diga, obrigada pelo meu coração forte e saudável. Em seguida, pegue um papel, pegue um papel e anote sobre tudo isso. Perceba quanta saúde você tem. Quando estamos doentes, muitas vezes olhamos apenas para a doença, olhamos para aquele sintoma e buscamos acabar com aquele sintoma tomando remédio. Mas o sintoma, toda doença, ela está a serviço de algo. Qualquer doença que esteja no teu corpo hoje, está apenas querendo te mostrar algo, incluir algo na tua vida, no teu sistema. Não tente excluir a doença da sua vida. Olhe para ela com compaixão. Agradeça, porque ela quer te mostrar algo. E perceba o quanto você é além dessa doença. Seja ela qual for física, emocional, espiritual, que tenha cura, que não tenha cura. Veja além disso. Veja a dádiva de estar vivo. Veja a dádiva do teu corpo perfeito, do teu corpo saudável. E quando a gente desenvolve essa prática de olhar e agradecer por tudo que está funcionando, a gente muda a nossa frequência, a gente muda o estado do nosso corpo. E com isso vem saúde, vem mais saúde, vem mais cura para o nosso corpo. Então agora que você está consciente da tua saúde, você vai pegar um papel ou uma caneta e vai marcar isso. E vai colocar no papel tudo isso pelo qual você é grato, pelo qual agradecer pela tua vida, pelo teu corpo, pelos teus órgãos, pelos teus sentidos. Coloque no papel, anote. Quando você faz esse movimento de escrever, você está dando um comando para o teu cérebro compreender ainda mais a importância da tua saúde. E aí quando você estiver com algum sintoma, alguma doença, ao invés de reclamar por ela e querer excluir e lamentar e reclamar a sua dor, você vai acolher, aprender com ela e soltar. E o movimento da gratidão contribui muito isso. Eu te sugiro que num papelzinho, que é a prática do dia, você coloque assim, a dádiva da saúde me mantém vivo. Anote num pequeno papel, a dádiva da saúde me mantém vivo. E ao longo do teu dia hoje, leve esse papelzinho com você e pelo menos três ou quatro vezes ao longo do teu dia, pare por um minutinho e leia. A dádiva da saúde me mantém vivo. A dádiva da saúde me mantém viva. E agradeça. E sinta aquela energia entrando pelo teu corpo, fluindo no teu corpo. Se permita um passinho de cada vez. Esse é o nosso exercício de hoje. Eu espero que você tenha um sábado muito abençoado. Eu agradeço a presença da Neuza, que esteve aqui com a gente. Esteve aqui comigo presencial, nas quatro horas da manhã. E pra você que tá assistindo o gravado, porque eu sei que você tá assistindo, eu sei que você tá se esforçando pra mudar toda a sua vida. Eu sei que você quer algo mais da sua vida. Eu sei que você tá cansado de estar cansada. Eu sei que você se sente muitas vezes perdida, desanimada, sem força. Eu sei que muitas vezes você tem muita vontade de dormir, de ficar na cama, e que talvez você ache que não tem força pra mudar o teu caminho, pra mudar a tua vida. Mas eu tô dizendo pra você, tô dizendo pra você que tá aí me ouvindo. Você pode curar a tua vida. Você tem o poder de assumir as rédeas da sua vida, nem que seja um passinho de cada vez. Então, hoje, só se permita fazer o exercício. Somente agradeça pela tua saúde. Neuza, eu agradeço. Tô vendo aqui, quero saber mais dessa trilha na madrugada. Sim, é um grupo de piracicaba, né? E eles fazem trilhas. E hoje é uma trilha, é o caminho do mosteiro, né? Então, nós vamos fazer ali uma peregrinação com um grupo, né? Bem animado, bem lindo, e a gente tem que sair cedinho, né? Pra pegar um pouquinho do nascer do sol. Então, torcendo aí pra ter um dia lindo, ensolarado, acreditando, confiando nisso, tá bom? Então, minha gratidão, né? Por vocês estarem aqui, por assistirem gravado. Amanhã, nós estaremos aqui às 8 horas da manhã, tá? Na live, domingão, acordando cedinho. Pra gente fazer a prática. E amanhã, nós vamos olhar para o dinheiro, tá? Amanhã, o nosso tema é dinheiro, né? Pra live, amanhã, a única coisa que você precisa trazer é uma nota, né? Pode pegar uma nota de valor menor, uma nota de 2 reais, uma nota de 5 reais, porque nós vamos escrever nessa nota, tá? Então, é muito importante que você já se prepare pro nosso exercício de amanhã, né? Neuza, recebo. Seu dia será extraordinário. Eu recebo, vai ser um dia, sim, muito abençoado. Gente, minha gratidão, fiquem com Deus e lembrem-se, sempre, sempre há um Deus cuidando de você. Você nunca, 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 nunca está sozinho. Mesmo que você se sinta assim em muitos momentos da vida, tem um Deus, tem um universo gigante que olha e cuida de você e o principal, gente, o mais lindo de tudo isso, esse universo, Deus, está dentro de nós. E você é merecedor de tudo o que o mundo tem de melhor. Porque você, assim como eu, assim como a Neuza, somos filhos de Deus, somos filhos do Criador. E merecemos acessar a energia, acessar a abundância, acessar a prosperidade, acessar a saúde, acessar relacionamentos lindos, saudáveis. Só que a gente também tem a nossa parte, a nossa contribuição. Então, um passinho de cada vez e a gente consegue chegar lá. Sim, Deus, nosso sucesso verdadeiro. Neuza, minha gratidão, pessoal, minha gratidão, fiquem com Deus, tenham um final de semana abençoado e amanhã cedinho estamos aqui novamente, viu? Gratidão, um grande beijo pra vocês.